O que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode fazer? Chico Xavier, Camille Flammarion, há cerca de um século, publicou um livro estudioso que ele era de astronomia. Aliás, publicou muitos livros. Neste livro publicado há um século, que o telespectador poderá verificar, porque aqui é a segunda edição, já é de 1877, neste livro, Camille Flammarion publica fotografias que ele obteve do Observatório Astronômico de Paris, do qual era membro, fotografias das crateras lunares. Aqui está um livro, mostrei o frontespício do livro, e aqui está uma das fotografias das crateras lunares, além de outras fotografias elucidativas, em 1877, porém já é a segunda edição. Aqui está também uma fotografia da lua tirada há um século por Camille Flammarion. Camille Flammarion é autor daquele trabalho, da pluralidade dos mundos habitados. Os cientistas da NASA estudaram recentemente, este ano, dois meteoritos, e nestes dois meteoritos apuraram que seis dos dezoito aminoácidos, do mesmo tipo dos encontrados nas células vivas aqui, no nosso mundo terráqueo, estavam presentes nesses meteoritos. Ora, que forma, se admitindo-se a existência de vida em outros planetas, que forma poderiam ter os habitantes, os seres viventes desses planetas? Podem os amigos espirituais responder, através de Chico Xavier, a essas indagações que são de tantos e tantos telespectadores? A pergunta de sua excelência, o nosso caro deputado federal, doutor Preitas Nobre, é uma indagação muitíssimo atual. Dentro das minhas pequenas possibilidades mediúnicas, tenho visto criaturas humanas desencarnadas, carregando fenômenos semelhantes àqueles que presidem a vida em nosso corpo físico. Allan Kardec, em determinado tópico de O Livro dos Médiuns, fala sobre a diversidade da forma em outros planetas. E o nosso Emmanuel, no livro O Consolador, respondendo a uma pergunta neste sentido, a 32 anos passados, afirmou no livro que não podemos esperar de outros planetas formas físicas absolutamente iguais às do nosso mundo terrestre. Mas estamos numa época de indagações oportunas, de maravilhosas pesquisas do gênio humano, das quais o nosso Camilo Flamarion, na França, foi um grande e inesquecível pioneiro. Esperemos que a ciência se pronuncie e que nós possamos, do ponto de vista espiritual, pesquisar de nossa parte e estudar, tanto quanto possível, as ocorrências da sobrevivência humana para lá da morte física, com os resultados, as consequências da vida que tenhamos empreendido nesta vida. De minha parte, considerando a existência das entidades espirituais desencarnadas, sinto que elas são também seres extraterrestres. Esse alarme todo a respeito de companheiros extraterrestres sobre a Terra, para mim não tem significação, porque os espíritos aparecem personalidades humanas perfeitas, materializadas, a minha visão ou a minha condição de discernimento há mais de meio século. Então eu sinto que eles também são extraterrestres, porque eles habitam cidades organizadas, talvez muito mais bem organizadas do que as grandes cidades super organizadas da Terra. e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri